Webinares DGE Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa Bem-vindos a mais uma sessão webinar, desta vez dedicada ao tema Avaliação e Monitorização de Escolas Bons diagnósticos, respostas adequadas, melhores resultados São nossos convidados dois acrupamentos TEP Aqui no meu lado esquerdo, Dr. Mário João, da Escola de Cristelo E o Dr. Pedro Florencio, da Escola Ordem de Santiago Vamos então dar início à nossa conversa E para isso vou citar uma pequena passagem da Revista de Investigação Educacional Que nos encaminha ao tema O sucesso educativo de qualquer aluno, de qualquer escola Inscreve-se num processo contínuo de monitorização De estruturação regulada com as aprendizagens decididas nos programas A ideia é implicar todos e cada um E assim melhorar o projeto educativo que sustenta a missão de cada escola Portanto, neste sentido de implicar todos e cada um A primeira questão que nos leva logo é para a questão dos diagnósticos Portanto, falámos há pouco no tema do diagnóstico A minha primeira pergunta que vos colocam Primeiro aqui a Cristelo Quais são os procedimentos que se utilizam para recolher a informação do diagnóstico? Boa tarde Deixe-me permitir que comece por comentar aqui o meu colega Dr. Pedro Florencio Dr. Ana Magalhães E na sua pessoa, elogiar estas iniciativas do webinar E espero poder contribuir com alguma coisa de positivo Daquilo que se faz na minha escola Bom, relativamente à questão que me coloque Sobre a informação e como é que nós procedemos para recolhermos a informação do diagnóstico Eu gostaria, se me permite, fazer aqui em jeito de preâmbulo Acerca do tema de análise Uma salva acerca do nosso modelo de monitorização O nosso modelo de monitorização e autoavaliação Que está implementado atualmente no nosso agravamento Obedece a um circuito de monitorização Que privilegia, sobretudo, os seguintes aspectos Ele baseia-se no chamado ciclo de Deming Que tem quatro fases em que nós privilegiamos E que, resumidamente, são classificados com a sigla PDCA Ou, se quiserem, com a sigla PEVA PEVA, na tradução portuguesa A primeira fase, então, que nós fazemos é o planeamento Planeamos, estabelecemos objetivos Metodologias a atingir com vista Ademinar os objetivos e ademinar os resultados Depois, executamos a ação Que nos permite fazer e implementar as tais metodologias planeadas Seguidamente, numa terceira fase Vem a fase da verificação Em que nós podemos ir monitorizando aquilo que vamos fazendo E depois agimos Agimos implementando as tais mudanças necessárias Para conseguir alcançar os objetivos planeados Numa segunda fase, estabelecemos uma relação próxima Entre o modelo de autoavaliação E o modelo de avaliação externa das escolas Seguimos um pouquinho aquilo que é defendido Pelo Sr. Inspector José Maria Azevedo No seu estudo que fez sobre Que avaliação de escola Como é que nós, então, introduzimos esta monitorização? Todas as equipas de monitorização Que nós chamamos de observatório da qualidade São divididas segundo os domínios de avaliação externa Temos o domínio dos resultados O domínio da prestação de serviço educativo E o domínio da liderança e gestão Claro, claro E nessas divisões Cada uma destas equipas trabalha Consoante as tarefas que são cometidas Estabilizadas, então, estas dimensões de monitorização O que nos compete fazer a seguir É pegarem todos os nossos documentos Documentos que temos na escola E introduzi-los em cada uma destas equipas de monitorização É uma fase em que nós apenas sabemos aquilo que temos O que existe na escola Como é que estamos a fazer E fazemos uma avaliação neste ciclo Sobre todos esses instrumentos que temos E aquilo que queremos fazer Colocamos esses instrumentos e atividades Que estão adjacentes a cada um desses instrumentos Indicando entidades responsáveis pela sua execução Finalmente, porque já temos todo o ciclo contínuo desejado O que nós pretendemos agora é organizar e sistematizar a informação Ora, cada uma destas equipas Sabendo exatamente o que tem que fazer Ordenando-a temporalmente O que se prende agora é o que é que deveria existir Saímos daquilo que temos E pensamos naquilo que deveríamos ter E que temos que trabalhar para ter Ou seja, o que se deveria fazer agora, não é? Exatamente Colocando em cada uma das fases do ciclo de melhoria As atividades desejadas Depois, implementamos ou traçamos indicadores Para cada uma das metas que nos propomos Executamos ou colocamos entidades responsáveis pela sua execução E estabelecemos tempos para conseguirmos concretizar Concretizar essas atividades e chegar a essas metas Dito isto, e resumidamente, é este o nosso ciclo de melhoria contínua A questão do diagnóstico A questão do diagnóstico Com base em todos estes setores que existem dentro do nosso Obstratário da Qualidade Todas estas equipas É fácil perceber que nós precisamos de ferramentas que centralizem a informação Seria muito difícil conseguirmos ter um ciclo de melhoria contínua E um modelo de melhorização Se toda a informação fosse partilhada, fosse dividida, fosse perdida até Corria-se o risco de termos muita informação Mas ter poucas pessoas a ter acesso a essa mesma informação Assim, toda a informação que é recolhida Quer por alunos, quer por encarregados de educação Quer por professores, pessoal não docente E até parceiros externos Ela é toda colocada nesse dispositivo de melhoriação E cada membro é responsabilizado Conhece as metas nucleares do agrupamento Que estão traçadas no nosso plano E tem um compromisso também, não é? E depois compromete-se com as suas próprias metas Aquilo que nós, e mais à frente eu falarei de uma forma mais detalhada Chamamos micrometas Aquela parte que é comprometedora de cada um Portanto, feito este diagnóstico Nós, à frente, traçaremos o que é que faremos assim Vamos passar ali para o doutor Pedro Muito boa tarde Doutor Mário João Doutora Ana Magalhães Quero agradecer a oportunidade que me deram para estar aqui presente E também, ainda assim, dar o meu contributo Apesar de, portanto, fazer aqui uma pequena nota introdutória Também que tem a ver com o contexto educativo Onde o meu agrupamento, onde o agrupamento vertical de escolas Ordem de Santiago se insere Portanto, este agrupamento fica situado num tecido social bastante complexo No bairro da Bela Vista, em Setúbal E este diagnóstico, portanto, é muito importante Na medida em que as nossas principais preocupações Começam exatamente pelos problemas sociais da educação Absentismo Abandono Maus tratos E todos estes fenómenos Indisciplina, com certeza Indisciplina também Portanto, a nossa grande preocupação reside exatamente aqui Portanto, nós temos um gabinete de apoio ao aluno e à família Que trabalha 24 horas, quase sobre 24 horas, como eu costumo dizer E que reúne sempre que necessário Sempre que necessário com os respectivos diretores de turma Ou professores titulares de turma Sempre que alguma coisa, portanto, acontece De facto, é um gabinete muito importante E nós conseguimos ter acesso a todos estes dados Em reuniões periódicas que fazemos mensalmente também Através de conversas com os elementos que integram este gabinete Bom, as preocupações educativas surgem também Como algo muito importante do agrupamento Mas nós aqui fazemos Portanto, utilizamos outra metodologia A nossa metodologia assenta numa monotirização mais participada Envolvendo todos os atores educativos do agrupamento Como? Tudo começa no Conselho Pedagógico Há uma reunião no Conselho Pedagógico, no início do ano letivo Onde se definem critérios para elaborar testes diagnósticos Uniformizados para todo o agrupamento Para todas as disciplinas, para todos os anos de escolaridade Elaboram-se equipas Constituem-se equipas, melhor dizendo Inter e transdisciplinares E aplicam-se os testes para depois Se possam elaborar planos de ação Planos de ação esses que permitem monitorizar Quais são os avanços e os recusos e o afastamento das metas que nós temos Portanto, essa avaliação no fundo Depois vai nos levar aos resultados que é o ponto de partida Muito bem, exatamente Portanto, é com base nesses resultados Que nós percebemos qual é o ponto de partida De cada turma Utilizando a mesma bitola Utilizando o mesmo teste de avaliação diagnóstica Com os critérios que foram aprovados em sete conselhos pedagógicos Dão origem depois a planos de ação Com base nos problemas que foram identificados E diagnosticados logo no início do ano letivo Muito bem Como é que se consegue, em tempo útil Estabelecer diagnósticos de qualidade? É difícil Está-se a rir já Bom, os diagnósticos Convém que sejam sempre da qualidade Se não, também não servem para nada Para nada, exatamente Deixa-me que lhe diga que quando nós Entramos como uma escola de tape Tínhamos já instrumentos Medianamente amadrucidos Sobre o diagnóstico O grande problema é que eles se perdiam Muito devido à complexidade Que é um agrupamento Nós na altura tínhamos 2.220 alunos Hoje tínhamos só 1.500 O agrupamento decresceu Decresceu devido a situações falhas De agrupção do território Não é para aqui agora chamado Claro Mas que devido a essa mesma complexidade E a imensidão de pessoas Que trabalham no agrupamento O que nós temos que responder cabalmente É conseguir Que o ciclo de melhoria Que eu expliquei há pouco E expliquei há pouco Consiga fazer Elaborar Ou desenvolver instrumentos Que como eu dizia Chega ao tal diagnóstico de qualidade Para que depois Possa haver uma resposta positiva Aos problemas diagnosticados Isso tem que ser Como disse Em tempo útil Não adianta nada Nós também estamos a fazer diagnóstico Sempre Passamos o ano em diagnóstico E não fazemos a ação Não partimos Não passamos para as outras Como disse há pouco As outras fases do ciclo de melhoria Assim a escola o que é que entendeu Era necessário desenvolver Uma ferramenta Que no nosso caso É uma ferramenta informática Que existe online Que centraliza Toda a informação Toda a informação Da escola Toda a informação Que é colocada Por todos os agentes educativos E essa informação É cruzada Pelos vários Intervenientes O que possibilita Que a informação Saia De uma forma Muito mais rápida Há uma maior rapidez Diagnóstica Há uma maior simplicidade Dos procedimentos A informação é direta E disponível a todos Cada pessoa Só tem que inserir Aquela informação uma vez Toda a gente fica com acesso a ela É muito fácil Assim integrar Todos os intervenientes Ou seja A comunicação também melhora Exatamente E por conseguinte Há uma melhor comunicação Entre toda a gente Porque todos sabemos Onde é que está a informação E onde é que devemos Diz babela Para que se possa Fazer um tal diagnóstico de qualidade Ali a ordem Ordem de Santiago Diagnósticos de qualidade Eu acho que os diagnósticos São sempre de qualidade Porque nós somos espíritos É fazer avaliações diagnósticas Nós identificamos exatamente Qual é que é o problema A questão depois É passar à ação Ação Exatamente Esta é que é a grande questão Depois há o tempo útil Em que eles são feitos Portanto Temos que ter em atenção Aqui uma questão Portanto Vocês utilizam muito Aquelas rotinas As reuniões de rotina Não é? Utilizam muito isso Nós recorremos muito A essas reuniões As reuniões de conselho de turma Disciplina Departamento Diante de escolaridade Exatamente Mas muitas vezes Lá está O que é mais difícil É passar à ação Porquê? Porque nem sempre E estou a falar Num contexto muito específico Nem sempre Os professores Fazem parte da solução Fazem parte da solução Mas depois há outros Intervenientes também Há as famílias Há o contexto Económico Há o bairro Há Portanto Há toda uma envolvente Que é preciso ter em conta Que muitas vezes Constituem barreiras Para nós Portanto Atingirmos os nossos resultados Mas de facto Os diagnósticos São sempre Penso eu Serão sempre bem feitos Não é? Relativamente Portanto Esses diagnósticos Conduzem Portanto Já vimos Que eles têm Que conduzir à ação Pelo menos Foi assim Aqui dito A minha pergunta é Na vossa escola A identificação Dos problemas É um ponto De partida Para elaborar Os planos de melhoria Para os Até Se for preciso Reajustar Reorientar Bom O que eu penso É que em qualquer Sigo de melhoria A identificação Dos problemas Tem que ser sempre Um ponto de partida No fundo Ela faz parte Do tal diagnóstico Eu só Discordo um pouquinho Aqui com o meu colega Quando se diz Que nós Temos sempre Diagnósticos de qualidade Nem sempre E eu lhe digo Porquê Eu explico porquê Eu percebo perfeitamente O que é que o colega Quis dizer E entendo perfeitamente Daquilo que diz E até concordo Apenas acho Que nós Nem sempre fazemos O diagnóstico Com a máxima qualidade Porquê Porque quando nós Queremos Identificar Os problemas Que temos Em mãos Dentro de uma escola Às vezes Desviamos muito Daquilo que é O resto Das fases Do ciclo de melhoria Sabemos muito bem Identificar problemas Identificamos até Muitos problemas Mas não nos circunscrevemos Àquilo que nós Temos capacidade De resolver E é nesse aspecto Que eu acho Que o diagnóstico De qualidade Tem que ser fino Tem que ser Direto Tem que ser útil Tem que ser rápido Para reagirmos Então sobre os problemas Atempadamente E partimos para a ação Não é verdade? Exatamente E é esta antecipação De problemas Que eu acho Que é muito importante Quando se faz Diagnóstico Na pergunta Que me coloca Quando nós Colocamos Identificamos os problemas Eles Têm que ser sempre Um ponto de partida Para os nossos planos De melhoria Porque Nós ao diagnosticarmos Os problemas Já estamos A anteciparmos Que aquilo Poderá ser Algo que nós Podemos resolver Com sustentabilidade Na nossa escola Portanto Os problemas Dão sempre Consecução A um plano De melhoria Automaticamente E depois Essas ações De plano De melhoria Que são desenhadas Para a resolução De problemas São alocadas A determinados recursos Não adianta muito Eu estar A diagnosticar Problemas Que eu não tenho Recursos Nem meios Para os resolver E me interessa Eu perceber O que é que eu posso Resolver O que é que eu posso Fazer na minha escola E assim Consigo Que haja Equipas Dinâmicas Sejam flexíveis Que interajam Entre si Para resolver Esses mesmos Problemas E ao mesmo tempo Vai havendo Uma avaliação Intermédia Que nos possibilita Ir nos situando Onde estamos Para que eventualmente Nós possamos perceber Que estamos a desviarmos Para reajustarmos Se for o caso disso Exatamente A própria ação Exatamente Da mesma forma Não ia acrescentar Muito mais Aquilo que foi dito Porque de facto É exatamente isto Se os diagnósticos Não conduzirem A uma ação Não servem de nada E muitas vezes Essa ação Partilhada pelos colegas Tem em vista Muitas mudanças Por exemplo Posso concretizar Ao nível do primeiro ciclo Nós temos Vários professores Que dão apoio A microgrupos De primeiro ciclo Quando esses grupos Pequenos De forma precoce Logo no primeiro E no segundo ano Para depois não arrastarem As suas dificuldades Nos anos subsequentes Quando nós percebemos Que esses alunos Já têm maturidade Para sair Daquele determinado Tipo de apoio específico De forma precoce Vamos colocar outros Portanto Isto é uma forma De operacionalizar Aquilo que são as mudanças Decorrentes do plano de ação Com base em diagnósticos Muito objetivos Que são feitos Logo no início do ano Portanto Conte-nos é sempre Uma mudança Nós não lhe chamamos Plano de melhoria Chamamos de planos de ação Mas no fundo Estão lá os problemas Todos eles Exatamente E precisamente Nesses planos de melhoria Uma das questões Que eu vos ia colocar Ou miniquestões Se quiserem Se priorizam realmente As ações Se se redefine O público-alvo Se se fixam Novas metas Se for o caso De se introduzirem Alterações Em termos de gestão De recursos Faz-se isso? Faz-se todo o sentido Que sim De tudo aquilo Que eu já Mas pela sua cara Parece que é difícil O setor Sem dúvida Mas de tudo aquilo Que eu já disse É fácil depender Que sim Que nós Temos pelo menos Essa preocupação De permanentemente Ir avaliando Aquilo que é A concretização Das metas Que nos propusemos Mas importa Explicitar Como é que nós Desenhamos Este plano de melhoria Como eu disse há pouco Nós quando traçamos Determinados diagnósticos Ou o nosso ciclo de melhoria Se quiserem Passa para aquelas Tais fases Do modelo Do ciclo DEMI Que eu mencionei No início E que É preciso ter Atenção Que quando nós Diagnosticamos Temos que Traçar também Uma ação Para esse problema Que foi diagnosticado Devo só Injeito parênteses Dizer o seguinte Nós Desde o início Do nosso projeto Do tape Tínhamos imensas Ações Imensas atividades Porque identificámos Imensos problemas Tudo era quase Um problema Até aquilo que A partida para nós Que vivíamos mais tempo Na escola Não seria um problema Passou Nos olhos De quem Elaborou o projeto No início Que foi um conjunto De pessoas Muito alargado Era um problema Então Ao contrário Da escola E graças a Deus Da hora de Santiago Nós não temos tantos Problemas assim De indisciplina Mas tínhamos Imensos clubes Para combater a indisciplina Ou seja O diagnóstico Não foi traçado De maneira que Nós conseguíssemos Concentrar-nos Naquilo que Deveria ser concentrado Isto só para Conquitizar Aquilo que eu disse À pouco Então as ações prioritárias A meu ver E Pela equipa Que o plano de melhoria Devem ser aquelas Que no quadro Do diagnóstico Melhor respondem A resultados que nós esperamos O que é que nós Deveremos Que ações É que nós Devem ser prioritárias Para resolver Os reais problemas Profundos Que a escola tem E focam-se Então nessas ações E eles não focamos Nessas ações São as tais ações Prioritárias Então cada interveniente Porque são chamados Vários intervenientes Esclarecidos sobre o seu papel Compreende Que deve Para si Também Concretizar Ou estabelecer Micrometas São as tais metas Que cada um Faz Segundo o seu próprio Compromisso Estabelece para si Em relação A indicadores Delineados E muito bem Concertos E esta É apenas Afinal Uma etapa Do processo Porque a verdade É que A soma das partes Tem que ser igual ao todo E nós não podemos Desviar-nos Sem dúvida nenhuma Que cada micrometa É importante Mas ela tem que Confluir Para as macrometas Então os desvios Têm que ser corrigidos Se nós Vimos que em termos macro Está a haver Um desvio Grande Em qualquer uma Das metas Que foi preconizada Os recursos Teriam que ser Realocados Segundo as necessidades Se nós precisamos De mais recursos Para determinada área Tem que ser desviado Especialmente Mas há dificuldades No caminho Há muitas dificuldades Mas o extraordinário Disto Permita-me dizer Assim desta forma Porque eu entusiasmo A falar disto É que hoje em dia Eu posso dizer Que nós temos Uma gestão pedagógica Com autonomia controlada E o que é isto? É que nós temos Um conjunto de recursos De facto Locados Sobredadas As ações prioritárias Mas elas Já Esses mesmos recursos Sabem perfeitamente Que recursos Se devem ter E que recursos Se devem disponibilizar Para determinadas áreas É o que nós chamamos A responsabilidade partilhada Exatamente Portanto Sim Priorizam-se a ações Obviamente E redefine-se muitas vezes O público alto Como eu já tinha acabado de dizer Sim, sim Mas concordo com o meu colega Quando diz que de facto As ações devem corresponder Àquilo que nós esperamos Exatamente dos alunos Dentro das problemáticas Que nós temos Na nossa unidade organizacional Temos que nos centrar Em objetivos Muito concretos E que queremos nos focalizar Em disciplina É o sucesso dos alunos É o absentismo É o abandono Exatamente O que é que vamos fazer Para concorrer Para minimizar esses problemas Não é? Sociais e educativos Andam sempre a parte Portanto Muitas vezes É difícil É, não vou dizer que não é Mas faz parte da gestão E é por isso que a avaliação E a monitorização Não podem ser Vistas de forma isolada Mas sempre Como um braço da gestão Sim, sim Agora em termos gerais Pedia-vos para Dizerem um pouco Como é que constituem Estas equipas de avaliação Certamente têm critérios Quais são eles? Muito rapidamente Muito rapidamente Primeiro Há que saber que equipas de monitorização Eu não vou repetir As equipas de monitorização São norteadas Pelos domínios Da avaliação externa Como já expliquei Mas é preciso Não esquecer o seguinte As escolas Todas as escolas Têm recursos extraordinários Como a heterogeneidade de saberes Complexa E que muitas vezes Não são tão potenciados Quanto deveriam ser Então o que a escola faz E a política interna Deste centro Que nós consigamos Ter Uma Uma listagem Dessas capacitações De cada um dos nossos Professores E de nossos Profissionais E depois Atribuir a eles Capacidades específicas Capacidades específicas Que como é natural E como disse Têm que obter A determinados Critérios Para que elas Dizerem o seu trabalho Da melhor forma E claro que elas têm que ter Um perfil de liderança De liderança Mobilizador e dinâmico Tem que ter um espírito De residência muito grande É necessário que as pessoas Não desistam E que sejam combatentes Como nós costumamos dizer Tem que também ter um domínio Dos métodos de análise Estatística Porque é necessário Também mexer Três de trabalho Três de trabalho Exatamente Sobretudo com a ferramenta Que nós temos de modernização É necessário saber motivar E estar motivado Para a gestão por objetivos Com domínio de conceitos Como diagnóstico Indicadores Metas Etc E é necessário ter Uma grande capacidade De organização e estratégia E uma grande capacidade De partilho e trabalho Claro E a ordem de Santiago Exatamente É difícil não fazer Da mesma forma Portanto Nós temos 70 docentes contratados Entre educadores E professores Portanto À partida Apostamos sempre Em quem já conhece Bem o território Mas é óbvio Que mesmo assim Dentro daqueles que são do lado Temos que apostar sempre Naqueles que são mais profissionais Na experiência Na diversidade dos saberes E na formação específica Cada um tem Não é? Sim Porque há professores Com determinados Portanto Com determinados interesses E que Portanto Se especializaram mais Em determinadas áreas É exatamente nesse Em quem nós apostamos Acabamos Desenvolver E quais são os objetos De monitorização Da vossa escola? Começo aqui por Cristela Bom Um modelo de monitorização Como eu descrevi É fácil é de prender Que nós abracamos Todo O objeto de monitorização É toda a escola E todos os aspectos da escola Mas a verdade é que Temos que ter Alguns objetos prioritários Que recaem naturalmente Sobre os resultados académicos Nós hoje em dia Fazemos uma monitorização Enormíssima Fina Sobre todos os resultados Académicos Em todas as disciplinas Sobretudo na avaliação formativa Temos um modelo de monitorização Que no português Na matemática E no inglês Recai muito Sobre os domínios Da avaliação externa São áreas prioritárias Nós temos que compreender Não só se os alunos Têm áreas de citar No português Na matemática E no inglês Mas em que domínios Do português Em que domínios Da matemática Em que domínios Do inglês Isto é feito Em todas as avaliações formativas De forma quantitativa E qualitativa Mas não há que esquecer Que depois desta organização Toda que temos Na escola Seria quase Deficitário Em termos de diagnóstico Se nós não potenciássemos As boas práticas De sala de aula Então o que estamos a fazer Neste momento E como objeto de monitorização É ir para dentro da sala de aula Fazer reflexão inclusiva Potenciando as boas práticas Nós queremos ir para dentro Da sala de aula Para, como nós costumamos dizer Caçar boas práticas Muito bem Bom, nós temos três objetos Específicos De monitorização Do agrupamento A primeira é Obviamente Os resultados académicos Dos alunos Portanto As segredinhas Temos que as analisar E olhar para lá Depois os resultados sociais Da educação Ao nível da indisciplina Do abandono Do O abandono Precoce da escolaridade E depois O grau de satisfação Dos encarregados Da educação Fazemos reuniões periódicas Com eles Onde mostramos os resultados E aí podemos também Aferir qual é o grau De satisfação Dos encarregados Da educação E qual é a metodologia Adotada Ao fim e ao cabo Bom, a metodologia Eu já me referi Um pouco De uma forma Teno Sobre ela Mas gostaria de dizer Que não há nenhum modelo De motorização E desculpem-me Estes conceitos Um bocadinho Se calhar Teóricos Mas nenhum modelo De motorização Poderia ser eficaz Se não Usasse Ou se não Assentasse Sobre princípios Que são genéricos Em qualquer metodologia Como a eficácia A eficiência A coerência A equidade E mesmo até A sustentabilidade Dessa própria metodologia E porque nós Queremos uma metodologia Com base nesses princípios Criámos uma ferramenta Que fosse simples Que fosse direta Clara E coesa Ou seja Que conseguisse De uma forma Coerente Abracar todas As valências Que nós estamos A monitorizar Assim O que nós desenvolvemos É uma aplicação informática Online Que o que tem É a consecução Dos vários objetivos De monitorização E que nos vai Dando Os desvios Que nós temos Relativamente Ao diagnóstico Que foi feito Esta ferramenta Faz-nos introduzir Uma série de informação E ao mesmo tempo Faz com que Os nossos planos De turma E os planos De acompanhamento Pedagógicos Dos alunos Vá automaticamente Sendo elaborado Sendo tomado Em consideração E em comunicação E em partilha Constante Com toda a gente Não existe Um conjunto De grelhas Em que as pessoas De uma forma Mais ou menos Independente E sem grande Comunicação Vai preenchendo E depois Estes resultados Gera Outputs Gera relatórios Que são comentados Discutidos Em painéis De monitorização Onde nós Com base Em várias temáticas Discutimos Então O que é que Estamos a fazer bem O que é que Estamos a fazer menos bem E o que é que Temos que melhorar Partilhada Portanto Partilhada A nossa metodologia É também Uma metodologia mista Com base Em dados Quantitativos Não descurando Também Alguns aspectos Qualitativos Que ajudam A explicar Estes fenómenos Nomeadamente Em contextos Educativos Tão adversos Como o de O Agrupamento Vertical Escolas Ordem de Santiago A metodologia Portanto Tem a ver Com esta proximidade Interdepartamental Reuniões Com os Coordenadores De departamento E os representantes De disciplina Depois dessas reuniões De conselho pedagógico E de baixarem Os grupos Eu reúno mensalmente Com a Associação De pais Do Agrupamento E trimestralmente Ainda dou Conhecimento À Assembleia Geral de Pais Do Agrupamento Duduzo que haja momentos De recolha De tratamento De informação Vou-vos pedir Em termos Muito rápidos Porque o tempo Está-se a esgotar Querem referir? Sim Muito rapidamente Vou dizer o seguinte Nós Através da tal ferramenta Que eu tenho falado O que temos É que todas as equipas Vão de uma forma Sequencial Recolhendo a informação E pode-se dizer Então Que uma equipa Alimenta a outra Através dos dados Que vai recolhendo E que enriquece Imensa discussão E enriquece imenso As equipas De monitorização Claro Nós também Portanto as reuniões De conselho de turma E do conselho de docentes Do final de cada período São instrumentos De recolha de tratamento De dados A monitorização realizada Tem reflexos No trabalho da escola Ou seja A que nível? Será que é A nível de gestão Da sala de aula E aqui até Põe um pouco mais Para quem? Para as lideranças Para as lideranças Intermédias Dois em um Rapidamente Rapidamente Nós podemos dizer Que temos uma monitorização Hoje em dia Inconsciente Aquela monitorização Que é feita De tal forma Já intuitiva E natural Que parece que Não estamos a fazer Monitorização É um impacto Que o professor novo Quando chega à escola Nota É o nosso Sistema de monitorização Nosso modelo de monitorização E não devo esconder Que no início As pessoas se assustam Um bocadinho Claro Mas depois Quando vêem Realmente o seu trabalho Sai muito facilitado E conseguem perceber O impacto Que aquilo tem Sobre as aprendizagens Dos alunos Sobretudo através De uma atenção Muito especial Como eu disse À avaliação formativa É muito importante Para eles E sentem-se seguros Por outro lado O que estamos a desenvolver São dispositivos De supervisão Psagógica De intervenção Dentro da sala De aula Que possam também Criar uma relação Mais próxima E de partilha Entre os vários Intervenientes Nós por outro lado Estamos na importância Das lideranças Intermédias Desenvolvemos Uma ação de formação Desenhada pelo Nosso amigo crítico Do TAPE Que explica Exatamente Que fortes lideranças Intermédias Têm impactos Mais positivos Nos resultados Sociais E escolares Dos alunos A que nível? Ao nível De gestão De sala De aula Um diretor De turma A nível Meso Ajuda-nos A selecionar A nossa atividade Prioritária E os nossos objetivos E a nível A nível De conversas Com os alunos Antes De exame Claro Através Então Das lideranças Sempre Finalmente Finalmente A comunidade de motorização Unir Que incorpora até se quiserem esse modelo de motorização, sem ter lideranças intermédias fortes. E isso é extremamente importante, tal como o colega disse, existir numa escola. Porque não se pode implementar mudanças se não implicarmos todos. E a verdade é que nós tentamos que todos sejam implicados. Temos painéis de motorização que têm parceiros locais, que têm professores, obviamente, que têm pessoal não docente, que têm alunos e que têm pais. Mas muitas vezes são estes os pais, ou são os pais daqueles que nós mais queremos trazer à escola, porque realmente são os que têm mais problemas, que muitas vezes falham. Então o que é que nós fazemos? Como é que processamos esta forma de comunicação com esses? Vamos buscá-los. Temos um observatório social que tem um técnico que vai a casa e vai tentar buscar os pais, motivando-os a vir à escola e dizendo-lhes que comunicação é que nós lhes queremos dar. Neste momento, o que nós estamos a fazer na nossa plataforma de motorização, que nós batizámos como Datacris, é que ela preveja, a um breve prazo, que qualquer input, qualquer comunicação que se coloque na plataforma e que seja útil para o encarregado de educação, seja automaticamente, através de uma interface, enviar um SMS... Será outra fase, não é? Será outra fase. Mas já estão, exatamente, já estão com o olho no futuro. E o futuro é exatamente esse que não é, o futuro próximo. Muito próximo, pois disse. Que vai fazer com que os pais rapidamente se interagem e comuniquem com a escola, através deste processo. Ordem de Santiago, então, para fecharmos? Muito bem. Ainda também falando, só a dizer uma coisa que não referi há pouco sobre as lideranças intermédios, é que de facto irei mesmo a enfatizar este ponto, porque é através das lideranças intermédios que nós conseguimos perceber o contributo individual de cada docente, não é? Nós falamos em metas, e as metas são importantes, mas muitas vezes tornam-se abstratas, não é? O que é que nós podemos fazer para atingir as metas? E as lideranças intermédias percebem isso exatamente no terreno. O que é que cada coordenador de departamento, através do seu plano de ação, o que é que cada representante de disciplina consegue fazer com que a sua disciplina, com que o seu departamento se aproxime mais às metas, não é? O representante de disciplina de matemática do segundo ciclo, do terceiro ciclo, consegue exatamente perceber qual é o professor que se está a afastar mais e porquê, e vice-versa, não é? Como é que nós damos conhecimento dos resultados escolares? Bem, se tudo começa no Conselho Pedagógico e passa pelos departamentos, e passa pelos grupos, e passa pelos pais, é importante dizer também que tudo volta ao Conselho Pedagógico, depois no fim, para uma reflexão final departamental, e avalia-se, portanto, a escola como um todo por departamentos, não é? Depois, já temos sempre os órgãos instituídos, como o Conselho Geral, não é? Onde se dá conta dos resultados e as assembleias ordinárias que costumamos fazer com todos os pais encarregados de educação. Penso que será desta forma. Muito bem. Fechamos, assim, com dois testemunhos que refletem uma lógica proactiva de construção e de mudança, num crescimento que vem sempre continuamente a crescer. Porque aprender é ultrapassar obstáculos e vencer desafios. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada. Doutor Mário de Cristelo e doutor Pedro da Ordem de Santiago. Webinares DGE Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Legenda Adriana Zanotto